A unidade móvel da CENSA está instalada na Praça Dom Pedro II, no centro, desde a sexta-feira passada, 30 de setembro, ofertando exames, testes, consultas e agendamentos. Além do público feminino, com idade de 50 a 69 anos, quem circula pelo local também pode procurar os serviços da unidade. Até o dia 21 de outubro, a UBS estará funcionando das 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 4 da tarde. A técnica da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher da CENSA, Gerda Coelho, destaca os serviços que estão sendo oferecidos. A unidade móvel da CENSA Manaus está aqui na Praça Dom Pedro, no centro, no antigo Paço Municipal, ofertando consultas médicas, consultas de enfermagem, preventivo, solicitação de mamografia, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais e vacinação contra a Covid-19 por meio do imunizante Pfizer. A programação está sendo realizada em parceria com a Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania, CEMASC. E aqui, ao lado da nossa unidade móvel de saúde da CENSA, estamos contando também com a parceria da CEMASC, que trouxe o seu ônibus, que está oportunizando a todas as mulheres que aqui vierem, atendimento psicológico e atendimento com o serviço social. Além do câncer de mama, a importância do diagnóstico precoce do câncer de colo de útero também está sendo reforçada no outubro rosa. A faixa etária de rastreio para a doença são mulheres de 25 a 64 anos. Por isso, a unidade móvel também está ofertando o exame preventivo do câncer de colo de útero. A dona Elizabeth é aposentada. Ela mora no centro e aproveitou a facilidade para fazer o exame Papa Nicolau e solicitar a mamografia. Vou fazer o preventivo aqui agora e vou me dar o caminhamento e fazer a mamografia. E aqui é rapidinho, eu vim aqui perto de onde eu moro, foi bom demais, é uma benção que Deus mandou.